né vamos caprichar vai essencial esse perfume muito gostoso é uma delícia acabou de chegar para mim a embalagem aqui pra você falar pra vocês ó ele é um e de toalhé tá nessa embalagem é um eau de toalhé tá esse aqui que eu tô na manhã de 125 ml e como ele é um eau de toalhé ele dura até seis horas tá a duração dele aí no corpo que vai variar lógico de uma pessoa pra pessoa tá a classificação dele é um wood aromático que delícia tá vou falar agora da descrição dele tudo pra vocês eu vou lhe comentar tá o essencial ele é quem desenhou essa embalagem tão bonita é Denis Bourdain K que é o LG do Novo Mundo do ano de 2005 que foi lançado hein tem tempinho aí hein tem 16 tem 11 anos que foi lançado vamos ver essencial por la coxa é um perfume aromático e lúdia para homens essencial foi lançado em 2005 vamos falar das notas as notas de entrada ou saída é aquelas notas que quando você rasper o perfume você vai sentir aí até 5 minutos é cássia bergamota tangerina e folha de tomate as notas de coração para aquelas notas que dão coro é pimenta rosa pimenta rosa pimenta rosa tá a base de fundo que aquela nota que vai durar até o final do perfume vai misturar com as outras é sândalo e pet shawin gente olha eu fico ele tem assim aquela presença de folhas de folhas verdes fresca e um âmbar né ele lembra assim aquele banho aquela coisa de sabão tá ele lembra um cheirinho de sabão brasileiro mas coisa boa tá não é tudo bom não é tudo voltado para o bom essa minha crítica ele é ótimo para o verão para praticar esse forte para usar durante o dia a gente pesquisou e viu que a gente tem no mercado de embalagem de 40 75 e 125 ml e eu tô com a embalagem aqui ó de 125 ml vou mostrar pra vocês vou mostrar pra vocês aqui tá vendo ele tem um jacaneiro aqui ó crocodilo não sei né não sei especificamente aqui embaixo daí um adesivo tá com as descrições aí que beleza ele é espelho ó essa embalagem tá vazia tá vindo pra gente vou mostrar a caixinha pra vocês o que é isso aqui ó e falamos então do lacoste perfume masculino sua vida anda travada de uma hora para outra seu grande amor te largue some você nunca para emprego nenhum você sempre acha que estão falando o mal de você por trás ou pior que sempre alguém está querendo seu mal não responda apenas pare e pense astrologia sim pode te ajudar como seu mapa astral tem estas e outras respostas para as mais diversas dúvidas da sua vida financeira amorosa e familiar sim se conhecendo melhor e principalmente se aceitando mais é possível mudar tudo isso eu acredito que se você se conhecer melhor pode trabalhar sua vida e sim se motivar a continuar lutando por tudo aquilo que acredita por tudo aquilo que te faz feliz seja no amor no trabalho ou na vida familiar eu acredito de verdade que se entender e se conhecer melhor é somente o primeiro passo para uma mudança verdadeira por isso estou com a promoção mais especial mas de verdade não sei até quando vai esta promoção isto porque eu recebo todos os dias muitos pedidos eu sou apenas um e faço mapa por mapa individualmente por isso acredito que a promoção não irá durar muito se eu fosse você aproveitava esta incrível promoção mapa astral completo interpretado com mais de 60 páginas por um valor menor que uma pizza pequena fale comigo no whatsapp que está aparecendo aí no vídeo 43 9 9 9 64 3 3 2 1 repetindo 43 9 9 9 64 3 3 2 1 astrologo maicon te aguardo no whatsapp destrave a sua vida hoje